Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Ramos, espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. Eu nasci em Manaus e me criei em Alenquer. Em 1994, eu comecei a praticar uma atividade muito que na época estava febre, que é o Salto Mortal, não sei se vocês conhecem. E depois desse tempo, em 1994, 1995, eu parei e vim para Manaus, onde eu moro em Manaus, e hoje eu resolvi treinar. Será se eu ainda sei praticar esse esporte, que é o esporte que muitos países praticam, que é o Salto Mortal. E eu vou ver se eu ainda consigo fazer. Espero que vocês gostem aí do conteúdo, tá bom? Fiquem aí até o final, dê o like, comente se você gostou do Salto, tá bom? Não sei se eu vou conseguir, vamos lá. Eu já me alonguei, já. Tem que se alongar, que não é fácil para fazer esse Salto, já que é muito tempo, 1994, 1995 até, nós estamos em 2002, né? Você vai para mais de 25 anos, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu consegui aí fazer isso. Pessoal, esse Salto não é fácil, tem que ter bastante elasticidade, trabalha muito o nosso corpo, principalmente, depois de muito tempo sem fazer, né? A gente vai ficando velho, nossas articulações ficam, a gente não pratica muita atividade física, fica sedentário, fica difícil. Olha, eu fui dar esse Salto aí, tudo aqui, ó. parte do gastrocnêmico, que é a batata aqui, ó, parte da costa, deltóide, trapézio, esses músculos todos aqui, ó, da costa, braço, antebraço, tudo dói. Então, eu vou fazer o Salto, ó, o músculo do pescoço, dói bastante. Então, eu comecei a fazer hoje, a praticar novamente o Salto, porque tem uns amigos de adolescência que a gente praticava, e eu disse para ele que eu vou fazer um vídeo, vamos fazer um vídeo na praia, para ver se ele ainda consegue. Então, eu comecei a praticar novamente, eu vim testar aqui e vim fazer esse vídeo aí para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E dê aí um like, se inscreva no meu canal se você não é inscrito, se você passou de paraquedas, caindo de paraquedas vendo esse vídeo, dê um like e comente aí se você gostou do Salto. Eu vou fazer outro Salto aí, tá bom? Deus abençoe você, tá bom? Fique aí com esse salto, o Salto Mortal, como a gente conhecia, que era o Salto Mortal. Esse salto aí que eu fazia aproximadamente uns 12 saltos seguidos, dava salto sem tocar a mão, sabe? Naquela época, época de adolescência, né? A gente tá com tudo legal, corpo e forma, né? Não tá fora do peso. Depois que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo tudo isso aí, principalmente essas habilidades, né? Elasticidade, que a gente tem que ter muita elasticidade para fazer força, agilidade, equilíbrio. Usa um bocado de funções aí que a gente trabalha na atividade, na prática do exercício físico. E eu vou fazer o Salto novamente aí. Eu fiz dois agora, eu já tô todo doído aqui, tá bom? Fique aí, dê um like aí, comente aí. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.